Olá, seja muito bem-vindo amigo inscrito canal. Começamos o nosso Mr. M News, trazendo as principais notícias de concurso para você aqui no nosso canal. Lembrando então que nós vamos ao ar ao meio de sete de segunda a sexta-feira e a nossa reprise às 20 horas e sete minutos, 8 e 7 da noite, também falando as mesmas notícias, trazendo para você. Então você assistir ao meio de sete ou você assiste às 27, às 8 e 7 da noite, você que escolhe. Então vem, vem fazer parte da família Mr. M, eu convido você para se inscrever no canal, está passando o like, compartilhamento, ativar o sininho. Então vem fazer parte aqui do nosso canal rumo aos 100 mil inscritos. Lembrando que apenas 23% das pessoas que assistem o meu canal são inscritas no canal. Então eu peço para você, não dói, assine, se inscreva e vem participar da nossa família Mr. M. Que você responde as perguntas aqui e eu respondo, né? Você faz as perguntas e eu respondo. E na segunda-feira a gente faz essa dinâmica aqui no Mr. M News. Eu respondo algumas perguntas nos comentários e algumas eu separo para ir ao ar ao jornal. Então hoje eu estarei respondendo quatro perguntas aqui. Tem algumas que dá mais trabalho, então vou fazer um vídeo aí separado para essas pessoas também. Mas hoje eu trago essas quatro respostas aos meus inscritos aqui do canal, tá certo? E começando hoje então, nossa primeira resposta que eu gostaria de compartilhar aqui para um inscrito do canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família Mr. M. É o Marcos Fabiano. Ele pede aqui para que eu fale um pouco da Polícia Penal do Paraná. Então gente, é um concurso que saiu aqui no meu estado vizinho praticamente, Santa Catarina Paraná, da Polícia Penal do Paraná, que nós tivemos então, nesse concurso aqui, um total de 25 mil inscritos. 24.933 inscritos para a Polícia Penal do Paraná. Lembrando que é um concurso que abriu com sete vagas, assim como a SUSEP aqui do Rio Grande do Sul. Então não dá para considerar essas vagas abertas aqui porque vai chamar muito mais, tá? Secretaria de Segurança Pública, né? Tanto o Departamento aqui do Penitenciário do Paraná quanto o Rio Grande do Sul, necessitam aí cada vez mais nomear gente. Então no Rio Grande do Sul, o anterior tinha sido 700 nomeações, então não dá para ir por esse patamar de sete vagas do concurso, tá? Então, inscrição, 25 mil inscritos, 24.933, são três regiões, tá? E vão ser classificados 750 candidatos da ampla concorrência. Então, isso sim, eu acredito que se eles vão passar para essa outra fase 750 candidatos, é porque eles têm essa ideia, essa previsão de nomear talvez todo esse cadastro reserva no decorrer dos quatro anos da Polícia Penal do Paraná. Então, a minha opinião sobre esse concurso da Polícia Penal do Paraná, né? 25 mil inscritos, tá? Então nós teremos aí praticamente mil indo para a segunda fase com cotas e PCDs, né? Então, eu acredito, né? Uma nota de corte ali, olha, 10% seria 2.400, né? Então é uma nota de corte que vai ficar um pouco alta aí por uma quantidade não tão grande de pessoas para a segunda fase, mil candidatos, seria praticamente 5%, né? Do total de candidatos aí, um pouco menos de 5%. Então, é um concurso bastante concorrido, né? Se a gente for ver, claro que tem as regiões aqui e vamos ver o que que acontece, né? Então, lembrando que o que vale mais ponto no concurso aqui são os conhecimentos específicos, tá? Praticamente a prova aqui, as 20 questões de português, raciocínio lógico, informática, 25, valem pouco, né? Valem a pontuação menor. Então, nós temos o conhecimento específico aqui com as outras matérias que é onde você deve focar. Se eu estivesse fazendo concurso, eu estaria estudando praticamente essas matérias com muito afinco aqui, porque é o que vai decidir o concurso, tá? Tem que acertar no mínimo, claro, 7 questões de conhecimento gerais, né? 3 de português, 3 de raciocínio lógico, matemático e uma de informática. Também o que faz aí ficar um pouco pegado, então tem que acertar o mínimo, tá? Salário de 4.500 reais, aí o pessoal tá, é um salário bom, não é aquele baita, mega ultra salário, mas é um salário bom aí da Polícia Penal do Paraná. Então, o que eu trago aqui desse concurso, trazendo o meu pensamento, então 25 mil inscritos, vai mil para a próxima fase, tá? Então, é um número limitador aí que não é tantos candidatos, 25 mil perto de outros concursos que tem, que às vezes 50, 60, 80, 100 mil, mas esse limitador também de menos vagas, mil vagas, também nos faz pensar que a nota de corte não seja tão baixa, tá? Claro que eu sempre coloco assim, 10% é um número de 2.400, de 25 mil, né? 2.500, então 10% é o número mais aceitável de pessoas que vão tirar o mínimo, então eu sempre trabalho com esse patamar, de 10 a 20%, então no mínimo aqui, se a prova não for muito difícil, que se for muito difícil, pode tirar mais gente. Eu acredito que 2.500 pessoas conseguem aprovação para a segunda fase, né? A nota mínima, e daí vai ter a cláusula de barreira, que é a nota de quem ficar entre os mil primeiros colocados, tá certo? Então, da Polícia Penal do Paraná, a gente traz aqui a resposta. Então, o nosso inscrito aqui é o Marcos Fabiano, comentando então esse concurso para você, tá certo? Um grande abraço aqui, Deus no controle, sempre! Pois muito bem, gente, continuando aqui, eu quero trazer no meu canal hoje mais uma resposta, uma inscrita do canal, tá? Então, é... Ah, eu não anotei o nome dela aqui, mas me perdi aqui na hora de anotar o nome, acho que é Rosane, tá? Estudando para o TJ São Paulo e gostaria de saber se há muita diferença entre TJ São Paulo e TJ Rio Grande do Sul. Então, essa é uma questão, tá? Acho bem interessante, para quem pode estudar tanto para TJ São Paulo, para mim é o maior tribunal do Brasil, TJ Rio Grande do Sul também entra como segundo ou terceiro maior tribunal em número de convocados, é interessante para você conseguir sincronizar esses estudos ou ter uma ideia se dá para levar, né? Estudando mais para um e depois quando sair mais para o outro, tá? Então, o que a gente tem aqui do TJ que eu quero falar para vocês? Nos dois concursos, praticamente muito igual, o cargo de escrevente do TJ São Paulo e o técnico judiciário do Rio Grande do Sul, português nós temos 24 questões lá em São Paulo e 26 aqui, tá? Então, é muito parecido, olha só, português você estudando para o TJ São Paulo, você está estudando aqui para o TJ Rio Grande do Sul, tá? Lembrando que no Rio Grande do Sul nós temos 26 de português, 12 de informática, 16 de matemática e apenas 16 de legislação. Então, veja, TJ São Paulo, você estuda português, 40 de conhecimentos específicos, né? 6 de atualidade, 6 de matemática e 14 de informática. Então, você estudando, por exemplo, matemática e informática para o TJ São Paulo, você está estudando só isso para o TJ São Paulo. Português, matemática e informática, você faz ali 24 mais 6, 30, 44 questões no TJ São Paulo. Agora, no Rio Grande do Sul, você faria aí praticamente todas as questões, né? 26 de português, 16 de matemática e 16 e 12 de informática. Então, você estuda matérias que são muito semelhantes. Então, olha, se você olhar, apenas 16 questões que são de legislação aqui no Rio Grande do Sul, que foi o último concurso, a gente está pegando a base do último concurso de técnico, tá? Pode ter alteração. Mas, se você ver, você consegue, sim, estudar para o TJ São Paulo e TJ Rio Grande do Sul, principalmente porque vale menos ponto a legislação. Então, se você, o que eu aconselho? Se você precisar aí pegar uma legislação posterior edital aí quando for autorizado Rio Grande do Sul, você consegue fazer aqueles acertos. Por exemplo, até a legislação é parecida, sendo que no de São Paulo são 40 questões de legislação, tá? Então, caiu aqui a minha página, nós vamos continuar aqui, tentar dar um enter aqui. Mas, o que eu digo para você? Você tem ali praticamente tudo igual. Em São Paulo caiu o direito civil, direito processal civil, direito penal, direito processal penal. No Rio Grande do Sul, só caiu a mais o direito civil. Em São Paulo, que cai no Rio Grande do Sul e que não cai em São Paulo, legislação Maria da Penha, por exemplo, a lei Maria da Penha que caiu, também a lei fazendária. Eu estava olhando algumas questões, a Constituição do Rio Grande do Sul cai aqui, não cai aí. Então, tem algumas pequenas coisas de diferença. Eu acredito assim, ó. Você se preparando para o TJ São Paulo, dá para manter o foco para o TJ São Paulo. E assim que tiver mais... ou ao contrário, você pode se preparar para o TJ Rio Grande do Sul e depois o TJ São Paulo. Só que eu acho que é melhor o TJ São Paulo pela seguinte, porque legislação vale muito pouco aqui no Rio Grande do Sul. Então, você consegue, num pós-edital, você ir atrás dessa questão das perguntas de legislação, tá? Então, isso é bem interessante, né? Novamente aqui, trazendo para vocês que eu acho que é bem possível. TJ São Paulo e TJ Rio Grande do Sul. São dois tribunais que têm muitas matérias em comum e que possivelmente, a partir disso, você consegue ter um bom desempenho, mantendo o foco. Então, como eu disse, se você consegue estudar, tá? Estudar para um com muito afim. Com isso que eu digo assim, tá? Não levando meia boca, tá? Eu digo assim, ó. Você estudando para o concurso, dedicando tempo, estudo, né? Fazendo bem matemática, fazendo bem português, estando bem nessas matérias, com o constitucional, com os direitos ali civil, processo penal, penal. A chance é muito grande de que você, apenas fazendo, aparando as arestas, você chegue com muita oportunidade de passar nos dois concursos, tá? Então, é compatível. Novamente, esse é um concurso que lhe é compatível, sim, para que você possa estudar aí os dois, tá certo? Então, desejo boa sorte para você e para quem quiser fazer, né? Tanto TJ São Paulo, que chama bastante, quanto TJ Rio Grande do Sul, aqui, né? Do Rio Grande do Sul. Então, acho bem interessante. Então, é uma boa dica aqui do canal Mister M dos concursos, tá certo? Deus no controle e sempre. Pois muito bem, gente, eu vou continuar aqui. Tem mais uma pergunta de um inscrito, tá? Que eu quero responder sobre a questão de você estudar para a área fiscal e conseguir juntar, ou seja, ser compatível ao mesmo tempo, né? De você estudar para a área fiscal e para a polícia federal, agente da polícia federal, tá? Então, deixa eu só buscar aqui na tela para vocês. Caiu aqui a minha pergunta, então peço perdão que caiu, estava online aqui, caiu. Mas é uma gravação, mas estou gravando, então. Vamos novamente falando sobre esse assunto, tá? Se inscreve no canal, você que não é inscrito, agora é aquela nossa parada. Se inscreve, vem fazer parte da família Mister M dos concursos, sempre trazendo, sempre ouvindo você. Essa é uma sessão que é uma pergunta, respondendo uma pergunta, é um vídeo, né? Que é uma pergunta de um inscrito que a gente traz aqui, então, para trazer para vocês aqui no canal. Deixa eu só achar aqui, né? No jornal Mister M News e a gente vê a resposta aos inscritos. Então, a pergunta se é compatível você estudar para a área fiscal e fazer o concurso da polícia federal. A grande questão que eu trago para vocês aqui, olha, só resgatando aqui, ó. Comunidade UNB. Essa pergunta é da comunidade UNB, o meu inscrito. Então, tem como conciliar fiscal com polícia federal a gente? Olha, o que que eu acredito? Para concurso policial, acho bem difícil você querer conciliar, estudar para concurso fiscal e fazer concurso policial. Mas, a minha experiência, perdão aqui, a minha experiência fazendo isso, é de que você pode, sim, chegar competitivo para uma prova da polícia federal, se você estuda para a área fiscal. Por quê? Porque o concurso da polícia federal é um concurso totalmente diferente, tá? Do que outros concursos. Então, você sabe que cai aí, a matéria de TI é muito forte. Então, nós temos, acho que, 36 questões de TI e 24 de português, o que dá metade da prova. E mais 24 de contabilidade. Então, você teria aí 60, 84 questões, tá? Se eu não me engano, então, são 84 questões com TI, contabilidade e português, que são três matérias que você estuda para a área fiscal. Então, veja, você pode manter seu estudo para a área fiscal. Ah, claro que na área fiscal tem diversas matérias a mais, tributário, tem tributário, contabilidade, às vezes, pública, né? Às vezes, cai também direito civil, direito penal, direito comercial. Tem um monte de outros direitos, são 10 a 20 matérias dependendo do concurso. Então, claro, para a área fiscal, você vai se preparando a longo prazo, você tem que ter muito mais conhecimento do que para a polícia federal, ao meu ver, né? Lembrando que cai para a polícia federal estatística. Cai também direito administrativo, direito constitucional, direito também da civil, penal, processual penal. Mas o que vale muito pouco na prova, tá? São poucas questões. Então, por isso, eu não vejo, assim, tanto a necessidade de você estudar essas matérias. Eu vejo que com essas matérias que eu falei, né? Que são altamente fortes em fiscal, concurso fiscal, novamente citando, que é TI, português, né? E contabilidade, essas três matérias que na área fiscal você tem que estar bem também, então você pode fazer o concurso da polícia federal. Veja que eu não aconselho você migrar e estudar para a área policial, tá? Para o concurso do agente da polícia federal. Eu aconselho você manter os seus estudos para a área fiscal, né? E acrescentar algumas horas de estudo em alguma matéria que não seja essa aqui. Ou você focar muito tempo nessas matérias da polícia federal que são compatíveis com a área fiscal. Porque aí você vai ficar muito forte em TI, em contabilidade, você vai ficar muito forte em português para você ir bem nas provas fiscais também. Claro que a contabilidade fiscal, uma contabilidade mais forte, é diferente da contabilidade da polícia federal. A contabilidade, da polícia federal, é uma contabilidade um pouco mais tranquila, tá? Se você que fez concurso da polícia federal quiser estudar para a área fiscal, você vai ver que é bem mais difícil, né? Você tem bem mais cálculo, é uma contabilidade realmente raiz que cai para concurso de serviços fiscais. Então, por isso, o cara que está na polícia federal quer estudar para a área fiscal, ele vai ter um longo caminho, tá? Então, aí vai se tornar um pouco difícil. Então, como eu disse, eu acho que dá para conciliar, mas como você tendo meta primeiro, né? Se tornar alguém com muito conhecimento para a área fiscal e aí você pode dar uma fugidinha. Isso que eu digo, tá? Se sair o concurso da polícia federal esse ano 2024, você pode fazer um desvio de rota por quatro, cinco meses para aí sim estudar com mais afim com ainda para a polícia federal. E depois você retorna ali, né? Não vai perder bagagem nem nada, porque tem essas três matérias que você vai estudar bastante. Então, você retorna ali para continuar na área fiscal. Foi isso que eu fiz, tá, gente? Eu estudava para a área fiscal, aí saí ali cinco a sete meses para estudar para a polícia federal e depois retornei para a área fiscal e consegui ser aprovado na área fiscal e quase aprovado na polícia federal. Então, o que eu acho é isso, você tem uma chance de chegar competitivo na polícia federal. Tem muita gente que está mais tempo na área fiscal com bom conhecimento que daqui a pouco migra para a polícia federal e conseguiu aprovação. Tanto que tem muita gente ali que viu, né? Que tem vários concurseiros da área fiscal que foram aprovados como policiais. Até tem alguns que o pessoal diz, ah, desistiu ou não quis seguir a carreira policial porque não tinha aptidão para isso. Então, isso eu acho muito importante. Você é da área fiscal, mas você tem aptidão para ser um policial? Se você tem, vai fundo. É o que eu sempre pensei, gente. Eu gosto dessa questão investigativa, eu gosto muito da questão da polícia federal ser investigativa, né? Eu trabalho no Ministério Público, né? Eu já fiz operações de escuta telefônica, né? De fazer em loco, assim, você fazer vistorias e você ficar disfarçado para tentar investigar alguma situação específica, né? Então, eu gosto dessa questão também investigativa. Então, eu me sentia muito bem passando para ser um policial federal, né? E também como gosto da parte administrativa de dentro também, de trabalhar ali como fiscal, como auditor, como eu trabalho hoje, como oficial de promotoria, como técnico judiciário. Então, eu consigo ir muito bem nesses dois mundos, tá? Tem gente que é muito de um mundo só. Então, você tem que ver isso, tá? Se você tem essa compatibilidade de estudar para os dois e se acha que os dois dão certo, vai fundo. Vai fundo. Continua estudando. Como eu disse, continua com foco na área fiscal, mas dá para conciliar, sim, com o concurso da Polícia Federal. Já para a Polícia Rodoviária Federal, eu acho outro mundo, tá? Eu acho outro mundo. Qualquer outra polícia civil. O do Distrito Federal, acho que também cai em contabilidade, não me lembro. Mas eu acho que só essa polícia aqui que eu falei, né? A Polícia Federal é algo que é extremamente possível de você conseguir passar estudando para as carreiras fiscais, tá certo? Então, se inscreve no canal. Um grande abraço e Deus no controle, sempre! Pois, muito bem, esse vídeo que eu vou trazer agora para vocês aqui, né? Trazendo a resposta aos inscritos, é sobre uma pergunta, tá? Da Rosália, que me pergunta, me pede para indicar um cursinho preparatório para iniciar do zero TJ Rio Grande do Sul, tá? Aqui eu vou ser bem sincero com vocês. Eu só tenho um link aqui de um curso que eu tenho, que o meu canal é remunerado aí com uma percentagem da venda. Se você comprar e quiser ajudar o canal, está aqui embaixo no link Estratégia Concurso. Então, você pode adquirir qualquer cursinho do Estratégia, né? Assinatura que seja. Ali você está ajudando também o canal, né? A crescer cada vez mais também, que eu invisto aqui, né? Investi microfone, investi muita coisa aqui no canal já com essa possibilidade aí também de poder ter a ajuda de vocês aí do canal, tá certo? Então, abrindo o jogo é esse. Eu tenho o Estratégia. Não tenho mais nenhum cursinho aqui que eu faço propaganda e coloco o link. Não tenho, tá? No momento não tem nenhum. É só Estratégia. E a pergunta aqui da inscrita, a Rosália, eu vou falar bem direcionando a ela, tá? Até fechou aqui, eu tinha aberto nos quadros, tá? Mas eu quero falar aqui, um dos cursos que eu gosto bastante de TJ Rio Grande do Sul, eu tenho essa questão bem barrista aqui, né? Tenho alguns cursinhos daqui do Rio Grande do Sul que eu acho interessante. Por conhecer um pouco da banca, o estilo, mais aqui do Rio Grande do Sul, eu acho interessante, né? Esses cursinhos que foi o GG, né? Acho que é GG. Procura na internet GG Concursos, tá? Que cresceu bastante esse cursinho, inclusive teve vários aprovados do Ministério Público, que é onde eu trabalho. Na época eles fizeram um trabalho legal. Então, eu indicaria, assim, pra você, então, três coisas, tá? O GG Concursos, que hoje, olhando, eu tava na faixa aí de 690 reais, o curso completo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Todos os dois, os três aqui são do zero, tá? Tenho Estratégia Concursos, que é na faixa de 800 reais, então, não cheguei a olhar o Grã, o Grã também deve ter, também não deve ser... É que eu gosto mais do PDF e do Estratégia, tá? Comparando com o Grã. O Grã tem uma aula legal, mas eu sou mais de PDF, então, Estratégia tem os PDFs muito bons, né? Então, é por isso que eu indicaria o GG, que eu também sei que é um curso bom, que é aqui do Rio Grande do Sul, então, conhece o estilo da banca. Se você quer gastar menos, é o GG, 690. E teria o Estratégia, que eu recomendo também, né? Que é o curso aqui, então, teria Pro TJ, 800 e poucos reais. Só que eu vou ser bem sincero pra você, tá, Rosália? Se você for comprar o curso, o cursinho do TJ, que é a saúde 390, eu aconselho você a comprar a assinatura anual do Estratégia, que você vai pagar 1.100, né? Em 12 vezes, acho. E você tem acesso a todos, a todos os cursos que tem no Estratégia. Então, você vai poder fazer o TJ Rio Grande do Sul, vai poder fazer o TJ Santa Catarina, você vai poder fazer o Eleitoral, você vai poder estudar pra qualquer concurso que você queira. Claro que você não pode se perder, né? Uma coisa que você não pode é perder o foco, tá? Porque você tem pago vários cursinhos, querendo estudar pra tudo. Você vai, a partir dali, traçar a sua rota. Neste ano, 2024, você vai estudar pra tribunal ao TJ Rio Grande do Sul, né? Que vai sair aí, deve sair até o final do ano. Mas, enquanto isso, será que eu não posso também estudar algum outro cursinho também, que as matérias são em comuns? Quem sabe fazer um Eleitoral, né? Quem sabe fazer um TJ Paraná, também, que vai abrir. Então, por isso, a minha indicação é essa, tá? Primeiro lugar, GG Concursos. Depois, eu indicaria aí a assinatura do Estratégia, tá? Pela questão de você aproveitar, ter acesso a vários cursos ao mesmo tempo, tá certo? Então, sendo bem franco aqui, lembrando que, se você assinar aqui, eu vou ganhar uma comissão se você assinar o cursinho do Estratégia, mas sendo bem claro, tá? Então, é o cursinho que eu acho legal, o PDF e tudo, tá? Fora o GG, que também, se você quiser, ah, não vou estudar pra nenhum concurso, vou estudar só pro TJ Rio Grande do Sul. Cara, eu acho que o GG abrange tudo, você vai gastar aí 600 e poucos reais, vai estar muito bem servido aí com professores muito bons, né? E que vão te levar e vão te acompanhar até a aprovação. Provavelmente, você vai ver, quando sair aí na mídia já o edital, é um dos cursinhos que mais gente procura, é o GG Concursos aqui no Rio Grande do Sul, tá certo? E o Estratégia, não precisa nem falar aí, que já tem o nome reconhecido em todo o Brasil. Então, essa é a minha resposta pra você, tá? Claro que você pode ver no GRAM também, é um curso bom, só que, como eu disse, eu prefiro o PDF do Estratégia. Direção Concurso, não sei se abriu, também se vai abrir pro TJ, mas muita gente, às vezes, reclama do Direção, eu gosto do PDF também deles, eu acho que é muito parecido com o Estratégia, acho que bate igual pra igual com o Estratégia, mas tem algumas pessoas que acham que não é tão legal, então, por isso, eu não vou falar ele como uma das opções que eu colocaria aqui, além do que eu falei, que é o GG Concursos Estratégia e o GRAM Concurso, tá certo? Então, essa foi a nossa resposta a você, espero que você tenha gostado, pelo menos, da sinceridade que eu falei aqui, né, pra todos os inscritos aqui no canal, tá? Gente, um grande abraço, terminamos aqui a resposta nesse vídeo pra Rosália, e também o nosso Mr. M News dessa segunda-feira, que foi ao ar, com a resposta aos inscritos, né? Então, se você quer que eu responda alguma pergunta pra você, eu respondo nos comentários ou respondo ao vivo aqui, num programa indo ao ar aqui no canal Mr. M dos Concursos. Então, deixe a sua pergunta nos comentários, que eu vou estar respondendo, e quem sabe vira um vídeo aqui como foi o caso de indicar o material aqui para iniciar do zero para o concurso TJ Rio Grande do Sul. E esse foi o Mr. M News de hoje. E Deus no controle. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos Concursos. Um grande abraço e seja parte da família. e seja parte da família.